Mais de 500 estudantes de todo o país participaram do Festival SESI de Robótica em Brasília nesta sexta-feira. O clima era de festa. Na hora de programar e tudo, tem as suas divergências, mas sempre nos divertimos. Quando a gente chegou aqui, a gente percebeu que realmente é maravilhoso, está sendo maravilhoso. Conhecer pessoas novas, viver basicamente tudo que a gente sonhou. Apesar do clima de descontração, a disputa é levada a sério. São 54 equipes competindo com protótipos construídos pelos estudantes, que vão ser avaliados pelo entrosamento e trabalho em equipe. O professor Fernando, técnico da equipe do Acre, diz que a robótica ajuda no aprendizado de matemática e física. A base da linguagem da programação é a matemática. A aplicação de conceitos da física num robô desses são vários. Desde a área da eletricidade, da área da mecânica, da força, tudo isso daí. E aí cabe depois a gente procurar se aperfeiçoar, capacitar os professores para encontrarem mecanismos que possam aliar ainda mais a robótica com o processo educacional tradicional. Da robótica dos estudantes para produtos inovadores no mercado. A mostra Inova Senai reúne 30 projetos aqui na Olimpíada do Conhecimento, como esse sorvete que substitui a gordura hidrogenada por azeite de oliva e promete ser uma opção mais saudável para os amantes dessa sobremesa. É o nosso papel, eu acho, que é realmente trazer alternativas de produto para os consumidores, né? Nós que somos na área de tecnologia de alimentos, esse é o nosso papel, é atender aquilo que o consumidor busca e as pessoas estão buscando produtos mais saudáveis, né? Só que o importante é a gente também poder divulgar essas inovações que são feitas. Então aqui no Inova é uma oportunidade muito legal para todo mundo conhecer o que está sendo produzido de inovações nessa área.